Everybody sing that shit Fala galera, beleza? Megatech Fone na área Dessa vez vamos fazer o teste de jogos no Redmi 9 Antes de começar o vídeo não esqueça do like para fortalecer o canal Inscreva-se para acompanhar os novos vídeos Então começando aqui pelo PUBG Mobile Então vamos conferir o seu real desempenho Qualidade Gráficos Roda com uma qualidade gráfica melhor do que um Redmi Note 8 com Snapdragon 665 por exemplo Uma excelente qualidade gráfica e FPS rodando fluido Mais liso que manteiga Gráfico de Caio Queijo Basicamente é isso Então vamos dar um rolezinho aqui para vocês verem a sua fluidez Então vamos testar os jogos mais pesados disponíveis atualmente Então aqui temos o Call of Duty Mobile Vamos conferir como que ele roda O seu desempenho Configurações Qualidade gráfica Qualidade gráfica Bom Bom aqui temos um parceiro aqui Sai do meio que eu sou bom nesse jogo Ó Moscou demais Vem aqui vem Venha Na minha opinião Qualidade gráfica Qualidade gráfica Como sempre rodando no máximo Então vamos ver o seu desempenho Então vamos ver o seu desempenho Já estamos caçando coisa aqui para fazer né Vamos dar uma rolezinha aqui Pegar uma motoca Vamos ver como que ele se sai E esse doguinho aqui hein Rapaz Vamos dar uma celeira aqui Clássica Vamos para um lugar bem Para exigir o mesmo do poder de processamento Opa Opa Erra não É eu já percebi aqui Que por exemplo É tudo ativado Se desativar algumas opções ele pode rodar melhor Mas está rodando muito bem Eita desastre Então galera O recomendado Assim ó Para rodar esse jogo mais liso É por exemplo Vem aqui ó É Reflexo dos carros Se desabilita Alguma opção Por exemplo Agora eu vou rodar melhor Como vocês podem ver Então isso aí é o desempenho do aparelho aí Nesse clássico Legal que os carros tudo já vai abrindo já Sai do meio Nossa desastre Pula Pula a tempo Então ele roda legal também Esse clássico Então aqui temos o jogo mais pesado disponível atualmente Se não o mais pesado é um dos mais pesados Bom O gráfico está rodando Numa excelente qualidade gráfica Está rodando mais bonito do que o Redmi Note 8 Que eu testei Inclusive Se vocês quiserem ver Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo O teste de jogos no Redmi Note 8 Mas esse daqui é um dos mais pesados atualmente Está rodando aí até que bem Nesse aparelho A gente tem que lembrar que é um aparelho de entrada Não dá para exigir que seja o melhor aparelho nesse quesito Está rodando até legal Aí tem aquelas dentro, demonstração e tal Como é que a gente pula esse negócio aqui? Sem conversa Ah lá o nome desse jogo Genshin Impact Alguma coisa assim desse tipo Quer saber de estátua não? Sai daqui Sai daqui Que eu quero dar um rolezinho Quem que vai voar aqui? A favor do vento? Ixi Eu morri Bom Uns 4GB de RAM Estão dando conta De fato Desse jogo Que é um dos mais pesados Disponíveis atualmente E de fato É um jogo muito bonito Para quem curte esse tipo de jogo É uma boa E ele dá conta Como vocês podem estar conferindo Beleza galera Isso aí é um dos testes de jogos aí Vai lembrar que o link de compra desse aparelho Por exemplo Vai estar aí na descrição do vídeo O link aí do Amazon Para quem tiver interesse Realmente lindo esse jogo É literalmente né Top demais E para finalizar Temos um jogo aí Que não deixa de ser pesado também Um excelente jogo aí Que recomendo a todos também Como vocês viram aí No teste de jogos Foi um aparelho valente Rodou aí Vários títulos pesados aí Disponíveis Muito bem Com uma boa qualidade gráfica Inclusive até melhor do que o Redmi Note 8 Por exemplo Esse processador O Helio G80 da MediaTek Se mostrou muito Poderoso Realmente em jogos Então para quem quer um aparelho em conta Sem gastar muito É uma excelente opção Eu recomendo Beleza galera Esse foi o teste de jogos Com o Redmi 9 Se curtir o vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal Compartilhe com seus amigos E até o nosso próximo vídeo Tchik chik chik Obrigado.